Olá, iniciamos agora mais uma Janela Internacional, um programa da TV Fundação Perseu Abramo dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos fazendo a gravação desse programa no dia 12 de dezembro, mais ou menos duas da tarde. E o programa vai ao ar no dia 13 de dezembro, a partir das 15 horas. O primeiro tema que eu quero abordar aqui é a posse do Javier Milley como presidente da Argentina, ocorrida no dia 10 de dezembro. Ele com um belo bastão encimado por três altos relevos que correspondem ao desenho das faces de três cães, que você já deve ter ouvido falar, foram dele algum dia. Bom, há muitos assuntos relacionados ao Javier Milley, né? As razões de sua vitória, como será o seu governo, qual é o impacto do governo Javier Milley na relação Brasil e Argentina, a tentativa que a extrema direita brasileira faz de capitalizar a vitória do Javier Milley e transformar isso num fator da política interna brasileira. São vários elementos, a gente vai voltar a eles ao longo das próximas edições da Janela Internacional. Sobre a posse, provavelmente dita, ela foi pouco concorrida, mas muito direita, se é que vocês me entendem, né? O presidente Lula não esteve, foi representado pelo chanceler Mauro Vieira. Nenhum chefe de governo de nenhuma das nações que compõem o G20, ou seja, o grupo integrado pelas 20 maiores economias do planeta, nenhum, com exceção do próprio Javier Milley, esteve presente na sua posse. Em compensação, como eu falei, foi uma posse pouco concorrida, mais direita, esteve presente o primeiro-ministro da Hungria, o Victor Urban, esteve presente o líder do partido de direita espanhol, o Vox, o Santiago Abascal, e esteve presente também, olha só, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, num claríssimo sinal, na minha opinião pessoal, de que a guerra da Ucrânia está perdida. E, claro, esteve presente também o Cavernícola, não só ele, mas uma delegação de Cavernícolas Minions, composta pela esposa do Cavernícola, pelo senhor Valdemar da Costa Neto, pelo governador de São Paulo, Tarsígio Freitas, pelo Flávio Cavernícola e pelo Eduardo Cavernícola, pelo Fábio Van Garten, pelo Ciro Nogueira, e por outras figuras, entre as quais Bia Kicis, tá certo? Cláudio Castro, Ronaldo Caiado e por aí vai. Ou seja, nós contribuímos para que, apesar de pouco concorrida, a posse do Javier Milley fosse direita, né? Bom, por que é que o Cavernícola e sua trupe foram à posse do Javier Milley? Em boa medida porque eles percebem o mesmo que nós percebemos. A Argentina tem um grande papel na relação que o Brasil tem com o restante do mundo, ou seja, as boas relações do Brasil com a Argentina contribuem para a ação do Brasil no mundo. Evidentemente, a Argentina joga um papel muito importante nas relações do Brasil na região, na América do Sul em particular. Evidentemente, a Argentina e o Brasil mantêm uma forte relação econômica e, além disso, a política argentina reflete na política brasileira e vice-versa. Qual é a decisão da trupe do Cavernícola? É tentar estabelecer uma relação direta entre a oposição de extrema-direita aqui no Brasil e o governo de extrema-direita da Argentina. Qual é a postura do governo brasileiro até onde nós conseguimos perceber? Manter relações normais entre o Brasil e a Argentina. Evidentemente, essas relações serão normais não apenas quando o Brasil quer, mas quando a Argentina também quer. Antes da eleição, Javier Milley emitiu diversos sinais no sentido de uma ruptura praticamente de relações. Mas depois da vitória eleitoral, ele foi baixando o tom e chegou inclusive a mandar a sua futura ministra das Relações Exteriores aqui ao Brasil, portando uma carta, convidando o Lula para a posse. Evidentemente, pelas razões que nós já comentamos no programa anterior do Janela Internacional, não era conveniente ao presidente Lula ir na posse. Mas ele mandou o Mauro Vieira e o esforço do governo brasileiro é manter relações normais com o governo da Argentina. Relações de Estado a Estado, governo a governo, povo a povo, economia a economia. Isso não se confunde, obviamente, com a atitude do PT e da esquerda brasileira, que é a de criticar a linha política do governo Javier Milley e ajudar, no que estiver ao nosso alcance, a oposição argentina a derrotar este governo, que é um governo ultraliberal, um governo de extrema direita, que, como nós já falamos, causará seguramente muito dano para o povo argentino. Ponto número dois. Ezequibo. Nesse domingo retrasado, domingo passado foi o dia 10, no retrasado, dia 3 de dezembro, houve o referendo na Venezuela. Mais de 10 milhões de venezuelanos e venezuelanas compareceram para votar e reafirmaram uma reivindicação histórica que a Venezuela tem sobre um território denominado Ezequibo. Esse território fazia parte das fronteiras da Venezuela na época que a Venezuela declarou a sua independência em relação à Espanha. Nós estamos nos referindo a algo ocorrido no século XIX. Naquela época, no século XIX, o território fazia parte, o território de Ezequibo fazia parte do que veio a se transformar em Venezuela. Entretanto, no final do século XIX, em 1899, um tribunal arbitral manipulado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos decidiu que o território do Ezequibo passaria às mãos do que era a antiga Guiana Britânica. A Guiana Britânica vai se transformar posteriormente na República Cooperativa da Guiana. Isso já no século XX, em 1966. Naquele momento, era como se os Estados Unidos interviessem para tirar um pedaço da Venezuela e passar por uma colônia inglesa. Nós estamos falando de 1899. E desde então, a Venezuela, desde essa época, final do século XIX, a Venezuela reivindica que Ezequibo pertence à Venezuela desde 1811, e uma vez que, antes de 1811, Ezequibo pertencia ao território espanhol que veio a se converter na Venezuela. Nós estamos falando, pessoal, de um território de 159 mil quilômetros quadrados, o que é aproximadamente o mesmo território do Acre. Por que eu estou me referindo ao Acre? Porque é importante lembrar que o Acre, no dia 17 de novembro de 1903, com base no chamado Tratado de Petrópolis, tem esse nome porque foi assinado na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, esse tratado anexou o território do Acre ao Brasil. O território pertencia à Bolívia, desde 1750. Portanto, os que aqui no Brasil, inclusive, da grande mídia, que acham um absurdo a reivindicação venezuelana sobre o território de Ezequibo, deveriam morder a língua, porque nós estamos falando de um território equivalente àquele que o Brasil anexou em 1903. Pois muito bem, o fato é que há vários comprovantes históricos ao longo de todo o século XIX de que aquele território pertencia à Venezuela. Mas era, como eu já disse, penetrado, invadido, saqueado, roubado pela Inglaterra. E foi exatamente o conflito entre a Inglaterra e, primeiro, a Grã-Colômbia e depois a Venezuela, que levou à ideia de constituir esse tal tribunal arbitral, que se reuniu no final do século XIX, exatamente no dia 3 de outubro de 1899, na cidade de Paris, e lá saiu o laudo arbitral de Paris, desconhecendo os direitos históricos da Venezuela sobre Ezequibo. Naquela época, já em 1899, o então presidente venezuelano, Inácio Andrade, protestou. Portanto, segunda observação, a reivindicação sobre Ezequibo não é uma invenção do Nicolás Maduro ou do governo bolivariano. É uma reivindicação histórica da Venezuela desde 1899, porque desde 1811 o território era inequivocamente venezuelano. Mas, como já foi dito, o Tribunal Arbitral de Paris, está certo? Soltou um laudo que entregava esse território de Ezequibo para Guiana inglesa. Décadas depois, exatamente 50 anos depois, é isso? 1800... 1949? 99? 9? 19? 29? 39? 40? 50 anos depois, foi publicado um memorando, escrito por um dos integrantes daquele tribunal arbitral, relatando em detalhes como foi feita uma manobra. O tribunal era composto por dois ingleses, dois estadunidenses representando a Venezuela e um russo, que era o juiz, amigo da titular da coroa britânica. Ou seja, era um tribunal 5 a 0 contra a Venezuela. A Venezuela estava representada nesse tribunal arbitral pelos Estados Unidos. Sobre quem o famoso Che Guevara dizia no imperialismo não se deve confiar nem um tiquinho. Pois muito bem. Nos anos 60, ou melhor dizendo, até os anos 60, havia uma negociação entre as partes e em 1966, quando ocorreu a independência da Guiana Britânica, foi firmado entre as partes, no caso com a Venezuela, um acordo chamado Acordo de Genebra. E esse Acordo de Genebra, de 1966, reconhecia que o tal laudo arbitral, o laudo de Paris, era nulo. E que qualquer controvérsia entre as duas partes deveria ser resolvida entre elas. Acontece que no período mais recente, ao invés de dar seguimento às negociações previstas nesse Acordo de Genebra, de 1966, a República Cooperativa da Guiana vem abandonando essa perspectiva e vem tratando o território de desequipo como se fosse inequivocamente parte do território da Guiana. Se fosse apenas um assunto envolvendo as duas partes, muito bem, mas não é, porque os Estados Unidos e a famosa petroleira ExxonMobil estão diretamente envolvidas e tanto utilizando o território para a exploração petrolífera quanto ambicionando o território para a instalação de forças militares do famoso Comando Sul. É por conta desses elementos todos que o governo venezuelano resolveu escalar, ou seja, resolveu reafirmar num referendo aquilo que é uma reivindicação histórica desde 1899 para tentar forçar a República Cooperativa da Guiana a negociar. A posição do Brasil, como já foi dito anteriormente, é impedir que esse conflito entre as partes transcenda a região e sirva de pretexto para mais uma intervenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, já está intervindo, já mobilizou tropas, já fez manobras comuns com o exército da Guiana e o interesse é o de sempre, grana. Grana, no caso, as riquezas minerais petrolíferas que existem naquele território. O presidente Lula estimulou que houvesse uma negociação direta entre os dois chefes de Estado e de governo da Guiana e da Venezuela e mandou, ou mandará, na verdade, o Celso Amorim como seu enviado especial. Terceiro assunto, né? Primeiro foi a aposta do Javier Mileia, segundo o Ezequibo. Terceiro assunto, lembrar que no dia 17 de dezembro, domingo próximo, vai acontecer um novo plebiscito sobre a nova proposta de Constituição chilena. Vocês devem lembrar que a Constituição pinochetista, aquela da época da ditadura do Pinochet, sagrada em 1980, segue vigente. E quando houve aquela onda de mobilizações populares do Chile, uma das reivindicações era uma Assembleia Nacional Constituinte. Houve uma série de meandros, de retrocessos, de negociações. O fato é que quando saiu finalmente o texto constitucional e ele foi levado a referendo no dia 4 de setembro de 2022, houve uma derrota. 61,87% dos votos foi contra o novo texto constitucional e 38,13% a favor. Bom, há toda uma polêmica sobre as causas que levaram a essa derrota, mas o fato é que por conta dela e por conta do péssimo desempenho do governo Boric, está certo? Atestado nas pesquisas, se criou uma situação em que foi convocado um novo processo constituinte, agora não mais controlado pela esquerda, mas sim controlado pela direita. E é este novo processo constituinte controlado pela direita que resultou num novo texto constitucional que irá a referendo agora no próximo domingo e é uma situação muito cômoda para a direita, ela não tem como perder. Se a nova constituição for rejeitada, vale a constituição pinochetista. Se a nova constituição for aprovada, vale a constituição feita com uma enorme influência dos herdeiros do pinochetismo. Bom, outra questão importante aí dos últimos dias foi a cúpula do Mercosul que ocorreu no dia 7 de dezembro, ou seja, quinta-feira da semana passada. Eu vou ler trechinhos aqui do comunicado conjunto dos presidentes dos estados-partes do Mercosul e estados associados. Os presidentes da República Argentina, Alberto Fernandes, que nesse momento ainda era o presidente em exercício, da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da República do Paraguai, Santiago Penha, da República Oriental do Uruguai, Luiz Lacalipou, estados-partes do Mercosul. O presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Luiz Alberto Arce Catacora e as altas autoridades dos estados-associados reunidos no Rio de Janeiro, Brasil, por ocasião da 63ª Cúpula de Presidentes do Mercosul no dia 7 de dezembro de 2023. Aí vem uma série de itens, são páginas e páginas, eu só vou ler alguns parágrafos desse comunicado conjunto. Eles celebram a aprovação do protocolo de adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao Mercosul por parte da República Federativa do Brasil. Foi aprovado no Senado Brasileiro o ingresso da Bolívia e era uma pendência de há muitos anos e, portanto, a Bolívia agora é Estado parte do Mercosul. Tem todo um calendário para concluir, uma série de medidas que devem ser adotadas pela Bolívia para concluir a adesão, mas um passo importantíssimo foi dado com o apoio do Parlamento Brasileiro. O outro parágrafo diz assim, reafirmaram a necessidade do fortalecimento do sistema multilateral de comércio baseado em regras, aberto, transparente, etc, 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 etc. Veja, tudo isso serve de escada para comentar que foi firmado um acordo de livre comércio com Singapura e não foi firmado o acordo entre a União Europeia e Mercosul. Esse é um tema que vai continuar presente, está certo, no próximo período. Também, a declaração conjunta diz, reafirmaram os termos da declaração dos presidentes dos Estados parte do Mercosul. Quais são? Entre outros, a República do Chile. A respeito das Malvinas, isso é importante, reiteraram as autoridades estatais do Mercosul reiteraram o respaldo aos legítimos direitos da República Argentina na disputa de soberania relativa à questão das Ilhas Malvinas. E também, um outro parágrafo, felicita o Brasil, a candidatura do Brasil para ser sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a famosa COP30, que vai ser em 2025 na cidade de Belém do Pará. A gente vai falar muito disso ao longo do ano. A Fundação Perseu Abramo está muito engajada na preparação da COP30, naquilo que nos diz respeito, evidentemente. E, no finalzinho, essa declaração conjunta reconhece o trabalho e o esforço realizado pelo Brasil durante o exercício da presidência pró-têmpore do Mercosul. Ou seja, nesse dia 7 de dezembro se encerrou a presidência pró-têmpore brasileira no Mercosul. O Brasil está ocupando, nesse ano de 2023, no ano de 2024, ocupou, está ocupando ou vai ocupar posições muito importantes na arquitetura internacional. E uma dessas posições foi a presidência pró-têmpore do Mercosul. E, finalmente, eles saúdam a entrada da presidência pró-têmpore da República do Paraguai. Portanto, a partir desse próximo período, é o Paraguai, através do seu presidente Santiago Penha, que vai estar ocupando a presidência pró-têmpore do Mercosul. Último ponto que eu queria tratar aqui nessa abertura da janela internacional é a mesa que foi realizada pela Fundação Perseu Abramo na manhã de sábado, dia 8 de dezembro, como parte da conferência eleitoral que aconteceu nos dias 8 e 9 de dezembro de 2023 em Brasília. Essa mesa contou com a participação do Pedro Silva Barros, do Breno Altman e da Mônica Valente e tratou da relação entre eleições municipais e conjuntura internacional. Nesta e nas próximas edições da Janela Internacional a gente vai colocar blocos com as falas desses três que eu citei. Nessa edição do dia 13 de dezembro a gente vai colocar a primeira fala feita pelo Pedro Silva Barros depois na sequência nós vamos colocar Breno Altman depois Mônica Valente e depois as respostas que eles deram às questões feitas pelo público. A exposição do Pedro Silva Barros foi uma exposição muito completa focada nos dilemas do nosso continente da América Latina e Caribe particularmente América do Sul muito interessante espero que vocês apreciem fiquem então com Pedro Silva Barros em sua exposição feita no dia 8 de dezembro de 2023 na conferência eleitoral em Brasília. Bom dia a todas e todos saúdo Mônica e Breno para mim é uma grande satisfação participar dessa conferência tanto obviamente pela homenagem ao professor Marco Aurelio Garcia como também por discutir temas internacionais num momento que o Brasil volta ao mundo num ano que o Brasil volta ao mundo e numa semana também especial porque ontem foi realizada a cúpula do Mercosul num espaço que é o Museu do Amanhã então é um bom ensejo para refletir as questões mais sobre a América do Sul que eu tratarei mas também umas questões gerais da conjuntura internacional que tem impacto no Brasil e no município e mais que nos municípios no debate público então meu nome é Pedro Silva Barros eu sou economista pesquisador do IPEA e para os temas que talvez tenham alguma importância aqui na discussão eu fui diretor de assuntos econômicos da União de Nações Sul-Americanas que estamos com um esforço para reerguê-la e reconstruí-la e também estive alguns anos trabalhando pelo IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em Caracas na Venezuela bem há uma apresentação com alguns slides que talvez nos ajudem na ideia de ficar muito preso aos slides mas a questão do debate onde a gente quer chegar e o Walter provocou para a discussão dessa manhã é um pouco que dos temas internacionais serão discutidos nas eleições locais e muito da discussão política no Brasil obviamente é baseado pelas questões nacionais principalmente nacional o debate o embate a polarização é muito mais nacional mas tem questões internacionais que é internacional e por sua vez a realidade local então como a gente vem num período de polarização e há uma diferença muito clara no debate maior entre o governo atual junto claro com os governos anteriores do PT Lully e Dilma com o período anterior imediatamente anterior especialmente o Bolsonaro e o presidente Lula nesse um ano de governo um ano de governo para a área internacional claramente já completou um ano porque a política internacional do governo Lula começou imediatamente após sua eleição tanto pelo rapidíssimo reconhecimento de vários atores que é muito importante e isso tem que ser dito e rememorado porque a legitimidade internacional e o reconhecimento internacional foi fundamental para a estabilidade interna naquele período de transição e também pelas inúmeras viagens que o presidente fez esse ano nenhum outro chefe de estado no mundo foi tão ativo como o presidente Lula a gente tem que ter clareza sobre isso ele visitou alguns países da América Latina esteve nos principais centros de poder em Washington em Pequim várias vezes na Europa nos principais espaços de debate internacional sempre como protagonista na COP agora mas antes do G7 antes do G20 e tem trabalhado muito por reconstruir a governança regional que é o tema aqui central dos meus comentários tanto o Mercosul como a Unasul como a Serra eu vou passando por favor a gente pode ver que no programa da federação que é o programa que segue que está nesse ciclo eleitoral de quatro anos é o programa vigente há para os temas internacionais dois aspectos que são centrais que é impulsionar o BRICS e retomar imediatamente a SELAC e a Unasul nesses dois aspectos que é o central porque isso Walter colegas companheiros companheiras é muito importante o programa do governo o que está sendo executado não é algo em processo como acontece em vários outros países e já aconteceu no Brasil algumas vezes que se vai dependendo da conjuntura é moldando não tem posição clara sobre aspectos fundamentais no caso do atual governo isso é muito claro há um programa há um caminho definido e esse caminho passa por esses dois pontos centrais na área internacional se tem duas prioridades são essas impulsionar o BRICS e retomar imediatamente a Unasul e a SELAC imediatamente até mais claro no programa da federação do que no programa de governo mas por esses dois caminhos o governo é muito exitoso e nesses dois caminhos pode ter também debate porque é muito diferente esses dois caminhos do que vinha sendo colocado pelo governo anterior o governo anterior abandonou a SELAC saiu da SELAC desprezou a Unasul saiu da Unasul a Unasul que ajudaria muito inclusive na questão que está sendo muito discutida essa semana está na capa dos jornais da tensão entre Venezuela e a Unasul seria fundamental sem a Unasul o que acontece é o que a gente viu ontem Estados Unidos presente e o BRICS também o BRICS ampliado traz novas perspectivas que são fundamentais para o Brasil e podem ter impactos na cidade essas duas agendas tem impactos municipais essas duas agendas estão no centro e é o que deve ser discutido ainda que durante o ano vários outros temas vão aparecer o acordo da União Europeia não estava no programa o Brasil na OCDE não estava no programa a preocupação com o G20 não estava no programa mas são temas que existem o Brasil atua mas não é o central a gente não pode perder a gente tem que manter a clareza sobre o que é fundamental pode passar aí nas diretrizes para o programa de governo que é o principal documento para a eleição também estava colocada a prioridade para a integração da América do Sul muito claramente na condição de protagonista global e a integração ali fortalecer novamente a Unassu a Celac e o BRICS ali os BRICS essas são as diretrizes para o programa de governo aí pode seguir no documento da transição também fica claro a posição geral do Brasil nesse documento de não alinhamento ativo então a equidistância entre os principais bolos de poder ainda que devemos ter uma agenda positiva como todos eles com os Estados Unidos com a China com a União Europeia mas ativa prioridade para a América do Sul essa é a linha geral equidistância e prioridade regional e ela aponta 10 temas 10 medidas ali para a transição 3 delas diretamente relacionadas à América do Sul que é o regresso ao nosso IAS-Renac podemos discutir os detalhes disso a organização da cúpula de países amazônicos isso é fundamental não estava tão discutido na campanha mas na transição já teve centralidade e foi nesse ano o principal evento organizado pelo Brasil a principal ação que o Brasil organizou em política externa foi realizada em Belém na Amazônia na Amazônia brasileira e sul-americana uma reunião com os presidentes amazônicos convidando atores de outras regiões no caso os representantes do governo dos pontos e da Indonésia em questão das florestas tropicais e também alguns dos países doadores a Noruega por exemplo e a Alemanha e por fim um ponto que é crucial e foi lento mas enfim que é a normalização do relacionamento com a Venezuela um dos maiores erros da política externa do governo Bolsonaro reconhecido pelo próprio governo por alguns dos membros do próprio governo Bolsonaro como o atual senador Hamilton Mourão foi fechar a embaixada em Caracas uma atitude inédita o Brasil nunca havia fechado uma embaixada em um país vizinho por decisão do Bolsonaro que então já acelera o mestre Araújo fechamos a embaixada tiramos todos os diplomatas do país não é uma questão de tirar o embaixador que isso acontece como um gesto político mas que é um gesto político agora fechar a embaixada é contrariar o interesse nacional em absoluto não é uma questão de governo e esse erro do Bolsonaro deve ser rememorado fortemente nesse período que é uma tensão em nossa fronteira entre Venezuela e Guiana e a gente não tem as informações adequadas não tem o conhecimento adequado nem os interlocutores adequados dos diferentes atores mas só uma questão do governo ao tirar todos os diplomatas do país ao tirar a fechar os consulados além de deixar a população brasileira que lá reside desamparada lá reside ou passa por lá porque há muitos brasileiros que passam por lá desamparados a gente tirou de forma inédita todos os ladidos militares apesar da marinha aeronáutica daquele país a polícia federal a agência de inteligência e todos os funcionários do Brasil não ficamos entre 2020 e o começo de 2023 sem nenhum funcionário do governo brasileiro em um país vizinho a omissão brasileira é um dos fatores não é o principal não é o único mas é um dos fatores que levou a uma escalada na Venezuela o Brasil precisa ter uma agenda positiva com a Uniana precisa ter uma agenda positiva com a Venezuela assim como com todos os seus vizinhos isso foi desprezado e a normalização está sendo um pouco lenta o Brasil reabriu imediatamente a embaixada mas não temos até agora depois de 11 vezes de governo um embaixador reunido hoje em dia hoje em dia o Estado que deve ser marcada para o dia 12 essa batida mas certamente tanto para a embaixadora que vai para Caracas como para a embaixadora que vai a Georgia a gente está um pouco desfalcado mas está colocado certamente é muito melhor do que estava no ano passado mas ainda quem falta uma presença maior naquele país já faz 10 anos e o chefe de Estado do Brasil não vai a Caracas ou a Venezuela é uma coisa que é muito diferente dos 10 anos anteriores a última vez que o chefe de Estado do Brasil esteve em Caracas foi em 2013 o país do Brasil bem passamos aí aqui tem um diagnóstico que é um pouco longo mas eu vou só ressaltar três aspectos que no período recente para a integração regional houve uma fragmentação política a gente tem um quadro de fragmentação política tanto dentro dos países como entre os países num contexto mais polarizado do mundo então uma polarização multinível encontrar consensos num grau de polarização política é muito mais difícil que é um dos desafios com a Argentina agora como ter uma agenda positiva com a Argentina com um governo de extrema direita na Argentina o objetivo é isolar a extrema direita mas ao fazer isso a gente não pode isolar a Argentina a gente não deve fazer o que a direita fez com a Venezuela o que o Bolsonaro fez com a Venezuela que foi ao querer isolar o Maduro isolar a Venezuela tentar asfixiar a Venezuela e o prejuízo pro Brasil é imenso tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político como em atrair potências extra-regionais pro nosso entorno que é um erro também brutal ao mesmo tempo há uma desintegração econômica menos interdependência então o Mercosul fragilizar o discurso de desprezo do Mercosul diminuir por exemplo a atuação do BNDES o BNDES foi atrofiado quase não houve nos últimos anos financiamento público brasileiro para exportações para obras de infraestrutura no nosso entorno ontem foi um dia importante que marcou a retomada da presença do BNDES nos temas de integração regional com o promesso e um acordo com os bancos multilaterais que atuam na nossa região mas também acordos e programas do próprio BNDES que o presidente do banco Alessio Mercadente anunciou isso ontem na presença do presidente e as iniciativas fracionadas que houve isso tem que ser lembrado sempre qual foi o efeito do Fórum para o Sul que foi a intenção de substituir no Sul qual foi o efeito do Grupo de Lima para a crise da Venezuela a situação de vida dos venezolanos com o Grupo de Lima a tentativa de derrubar o Maduro melhorou ou piorou o grau de ação dos países sul-americanos no sentido de construir um diálogo naquele país dentro da Venezuela e da Venezuela com os outros países aumentou ou diminuiu foi desastroso as iniciativas com parte da região com recorte ideológico do governo Temer e Bolsonaro dos governos Temer e Bolsonaro fracassaram e o objetivo agora que não é fácil é reconstruir leva tempo mas já tem alguns frutos que eu vou tentar mostrar direito mas esse quadro juntando fragmentação política com desintegração econômica torna a região muito mais vulnerável então qual é três anos depois de fechar a embaixada em Caracas qual é o resultado concreto a ação americana na Guiana a presença americana na Amazônia se houvesse ainda o conselho de defesa da UNASUR o conselho sul-americano de defesa a ação da Guiana passaria necessariamente pelo conselho antes de chegar aos Estados Unidos ao desmobilizar a nossa governança de integração a relação fica direta então a gente atrai conflitos extra-regionais não há uma questão de uma interpretação de esquerda é a realidade a região frágil ela se torna aberta vulnerável há tensões globais que são muito maiores hoje do que eram em 2003 por exemplo no começo do governo Lula ou em 2008 quando foi criada a UNASUR as tensões entre Botã e Rússia entre Estados Unidos e China a Leste e Oeste são muito mais presentes e podem ter efeitos aqui o Brasil desarticulado com os vizinhos pode sofrer com esses efeitos pode passar por favor aí são só questões mas para animar o debate que a gente precisa necessariamente de uma ação para as áreas de fronteira especialmente da fronteira oeste que é a região do Brasil que mais cresce ali os estados em verde são os estados cujas exportações crescem muito acima da média nacional e os estados em vermelho no mapa central ali do meio em alaranjado escuro são os estados atlânticos sobretudo cujas exportações crescem muito abaixo estão estagnadas na última década e não há uma coincidência absoluta mas há uma correlação forte que não implica a causalidade que uma coisa ocorre pela outra mas há uma coincidência é que os lugares que o Bolsonaro foi mais forte nas eleições de 2022 coincidem com as regiões dessa faixa oeste o Mato Grosso Rondônia Moreima lá em cima que são estados cujas exportações têm crescido muito e que é necessário ter uma agenda positiva de integração focada nesses lugares isso está sendo feito está sendo construído e eu vou mostrar adiante principalmente por meio da integração de infraestrutura e a ministra Tebit anunciou ontem a proposta que foi desenhada nos últimos 5 anos por um subcomitê que eu faço parte desse subcomitê que envolve toda a secretaria do ministério do 5 meses de trabalho não, 5 meses 5 meses nada de 5 anos depois da reunião de maio obrigado depois do conselho de Brasília mas ali é só uma provocação ali Cuiabá no centro do mundo as alternativas que a gente tem para a China e como a saída pelo Pacífico se torna mais importante para o Brasil muito mais porque a nossa produção avança para o oeste e o nosso comércio exterior é cada vez mais vinculado à Ásia Pacífica o Atlântico Norte tem cada vez menos importância em 2000 o Brasil exportava mais para a Martínica território francês no Caribe do que para o Vietnã hoje exporta mais para o Vietnã do que para a França exporta mais para a Singapura do que para a Itália mais para a Coreia do que para o Reino Unido o nosso comércio se desloca para a Ásia Pacífico se torna mais importante a nossa articulação e uma agenda positiva com os vizinhos do Pacífico que é a conexão de infraestrutura pode seguir esse é um outro estudo que trata do bicentenário do Brasil e a revitalização da ONU a Sul nesse quadro naquele gráfico acima estão as reuniões presidenciais do Brasil com os países vizinhos que recuperaram força nesse ano mas vejam que no período do governo Lula 2013 que é aquela linha pontilhada acima tinha um fluxo uma quantidade de reuniões que eram importantes e foram fundamentais para a estabilidade regional naquele momento houve tensões a gente pode lembrar a tensão entre Venezuela e Colômbia várias entre Colômbia e Equador gravíssima quando a Colômbia invadiu o Equador para matar um dos comandantes da Farc no território equatoriano quase começou a ganhar a ONU a Sul foi fundamental para o diálogo regional e para não exacerbar em um conflito armado um desentendimento político a divisão lá em 2006 que a a Bolívia parte da Bolívia a Média Luna os territórios mais próximos ao Brasil tinham ideias separatistas de novos presidentes da região atuaram em conjunto para dissuadir e para aumentar o diálogo interno e garantir a estabilidade isso tudo foi se perdendo nos últimos anos e é necessário recuperar sem diálogo presidencial o Brasil se auto-isola e as tensões aumentam e aí é um paralelo com as questões municipais porque o objetivo do Brasil é dialogar com todos os vizinhos não só com parte não só com são os amigos eu acho que isso tem uma implicação também quando se radicaliza o debate municipal eu entendo que os nossos candidatos eles tem como objetivo dialogar com todas não há um governo só de uma parte da cidade só dos trabalhadores por exemplo muito mais amplo é ter espaços de diálogo e construção participativa de políticas que é o que tem sido feito no Brasil por exemplo com a política industrial é o que tem sido feito no Brasil no atual momento com a política de integração recuperar os espaços de diálogo que não é fácil aí são detalhes mostrando que há na integração regional também um aspecto econômico importante o nosso comércio com a China aumenta muito mas o que a gente exporta para a Ásia são produtos básicos os produtos com mais valor agregado com mais intensidade tecnológica que geram mais e melhores empregos eles estão nos vizinhos especialmente na Argentina então a gente não tem uma agenda positiva com a Argentina que é o que aconteceu no governo Bolsonaro implica em perder empregos no Brasil especialmente industriais quando a gente exporta um bilhão de dólares a menos para a Argentina a gente não recupera em termos de bem-estar e emprego exportando um bilhão de dólares a mais para a China na região também está o primeiro passo para a internacionalização de nossas empresas o mercado intra-regional dos vizinhos é muito mais acessível nas pequenas e médias empresas uma startup um empreendedor que quiser ou tiver a ambição de atuar internacionalmente não vai fazer isso na China ou nos Estados Unidos não vai ter espaço mas na região com o suporte das instituições públicas brasileiras como a PECS como o BNDES e como a política que permita um tipo de política pública conjunta e estímulo ao comércio intra-regional isso pode ser facilitado isso pode ser ajudado é um ponto importante também para se discutir no verecimento municipal pode seguir aqui é um estudo que a SESEC do MEDIC a Secretaria de Comércio Exterior divulgou esse ano que o Brasil só tem 25 mil empresas que exportam é muito pouco 25 mil o Brasil tem 2 milhões e meio de empresas só 25 mil exportam e 15 mil delas exportam principalmente para a América Latina e Caribe então aí também ainda que é uma quantidade muito grande que a gente exporta mas são exportações que envolvem muitas empresas pode seguir aqui a presença do Lula no mundo a quantidade de países que ele visitou mais de 25 até agora como isso é importante também para a estabilidade interna e para recuperar o protagonismo do Brasil no mundo então foram várias visitas e ela tem uma ordem organizar uma reunião com todos os presidentes da América do Sul aqui em Brasília em 2023 não era uma tarefa fácil pensando na realidade de 2022 o presidente da Argentina não conversava com o presidente do Equador Fernandes e Laço que eram os presidentes no começo desse ano o presidente do Uruguai e o presidente do Paraguai nunca haviam se encontrado com o presidente da Venezuela nunca a Cade Pou e Mário Benítez nunca haviam se encontrado com o Maduro o governo da Colômbia não reconhecia o governo do Peru como juntar todos havia uma pressão extra-regional forte para que não houvesse esse encontro então ainda se ele chamasse se o presidente do Uruguai tivesse chamado em janeiro esse encontro em Brasília não viriam todos foi fundamental ele ir à Argentina e falar com todos os presidentes da Senac o Brasil primeiro voltar a Senac para mostrar que a questão não é o Brasil liderar é o Brasil participar de um esforço de integração buscando a integração com todos os vizinhos então foi a Argentina depois em fevereiro foi a Argentina numa semana de reunião do Fórum Econômico Mundial e Davos que ele estava convidado uma opção algum deslumbrado do poder provavelmente iria a Davos e não a Buenos Aires o presidente foi a Buenos Aires indicação clara para todos os atores que a integração regional não está bem com as finanças globais em seguida foi a Washington é importante ter uma agenda com os Estados Unidos mas é importante também dizer para os Estados Unidos que a nossa prioridade é a integração regional e que qualquer movimento no sentido de impedir encontros de outros presidentes com o Maduro seria mal visto por nossa parte falamos isso em Washington em seguida o presidente foi a China em março por questão de saúde foi em abril na China reafirmou a importância de ter uma agenda positiva para o país principal sócio econômico comercial nosso nos últimos anos mas também o descontentamento com o assédio chinês ao Uruguai para um acordo de livre comércio que significaria a implosão do Mercosul esse descontentamento foi manifestado e no mês seguinte em Brasília foi possível que todos estivessem aqui e foi possível construir um consenso que era assim inimaginável em 2022 sem o Lula sem a volta do Brasil ao mundo não ia ser feito se qualquer um dos países vizinhos tentasse chamar todos para sua capital isso não ia acontecer e quem fez isso foi o Lula e não o Lula por ele só o Lula com o programa que foi apresentado no início o programa da federação com as diretrizes do programa de governo com a discussão da transição e com a volta do Brasil a todos esses espaços esse quadro é completamente diferente do Bolsonaro se a gente visse o mapa das viagens do Bolsonaro são mapas para países que ele considerava aliados só quase que exclusivamente então vai lá para a Hungria vai lá para os Estados Unidos mesmo que para reuniões não e Washington no caso do bairro ia para o Texas lá para o bairro para comer uma cidade mas não era a agenda de Estado não era a agenda que o Brasil precisa então agora a questão do Brasil é ter diálogo com todos e reafirmar sempre a nossa soberania inclusive para a questão ambiental para a questão Amazônica o funcionário fugia dos espaços de discussão ambientais e climáticos negando a realidade e a preocupação com aquele tema aderir a agenda predominante dos países centrais sobre esse tema é um problema para o Brasil mas negá-la também é outro problema talvez até mais grave e o que a gente precisa é participar desses espaços e ser protagonista quando o Lula chega traz a próxima daqui duas COP para Belém e se prepara para isso já realizando reunião com os presidentes que eu já mencionei aqui no Pará se prepara para isso visitando a própria COP28 agora anunciando medidas internas a diminuição do desmatamento mas também ao mesmo tempo reafirmando a nossa soberania sobre aqueles aspectos e reforçando a organização do tratado de cooperação amazônia que tinha sido completamente paralisada nos anos anteriores paralisadas de tal forma que a Colômbia construiu uma agenda própria que era o pacto de Letícia separado da OTCA que é o nosso espaço histórico de soberania construído desde os anos 70 passando acho que eu já estou avançando bem no tempo né Val mas vamos só mais alguns pontos aqui isso é muito importante antes ainda do consenso de Brasília antes de abril o Brasil republicou o presidente Lula assim na republicação do tratado constitutivo da ONU-Sul dizendo que o governo Bolsonaro fez ao sair da ONU-Sul foi um erro o Brasil volta da ONU-Sul mas não basta o Brasil voltar sozinho vai ser construído depois com todos os países vizinhos a forma adequada de construção da ONU-Sul mas o decreto o compromisso de reequilibrar institucionalmente do nosso país e dar o sinal para os vizinhos foi dado já nos 100 dias de governo com a republicação desse decreto no início de abril pode seguir aí a reunião de Brasília aqui todos os presidentes as 12 bandeiras dos países membros da ONU-Sul aqui no palácio do Itamaraty mas para fazer isso antes como eu já disse ir a Buenos Aires conversar com os Estados Unidos conversar com a China de forma soberana aí os pontos que o Lula colocou para o debate o presidente Lula colocou para o debate com os países vizinhos é uma agenda ampla que envolve saúde que é um tema da eleição municipal também a falta de cooperação em saúde fez com que a América do Sul fosse a região do mundo que mais tivesse mortes per capita de longe e a gente claro que haveria que se houver a cooperação em saúde por si só não resolveria todos os nossos problemas na pandemia mas negar a pandemia ao mesmo tempo negar a articulação com os vizinhos nos prejudicou muito então retomar o Conselho Sul-Americano de Saúde reconstruir o Instituto de Governo em Saúde que funcionava na Sul da Sul-Americana que funcionava dentro da Fiocruz ampliar a cooperação de saúde é importante a gente sofreu mais que outras regiões do mundo na América do Sul por não ter a consertação em saúde e sofreu mais também na recuperação econômica por não ter um plano conjunto como tem a Europa como teve a África mesmo a América Central pode seguir dois dias depois dois dias depois não cinco dias depois cinco dias depois da reunião do Conselho de Brasília a ministra Simora Tebbit criou esse subcomitê de integração e rotas biocérricas isso aí ela vocês devem ver a apresentação dela ontem uma entrevista para a CNL como ela coloca não pode entender de forma bastante adequada a importância para a integração especialmente para os estados de fronteira ela sendo do Mato Grosso do Sul país que tem fronteira com o Paraguai que tem fronteira com a Guia mas ela criou esse comitê que participam todas as secretarias do Ministério do Planejamento mais o IPI e BGE e a partir disso foram feitas reuniões aí a política a construção de política participativa que é completamente diferente do que foi sendo feito no governo Bolsonaro o governo Bolsonaro era ideológico e era fechar o nosso o que foi feito aqui reunião com os 11 estados de fronteira o secretário de planejamento dos 11 estados de fronteira participaram do Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Mato Grosso do Sul Mato Grosso Bondônia Acre Amazonas Roraima Amapá e Pará todos ouviram apresentar os projetos que eram prioridade houve reuniões com federações de comércio federação agrícola com parlamentares desses estados com diplomatas e ministros dos países vizinhos então um processo longo que está em curso em 5 meses foi feito um relatório parcial pode seguir que desenhou essas rotas que já há algum tempo o Brasil tem 17 mil quilômetros quase de fronteira na faixa de fronteira de 150 quilômetros 588 municípios 33 cidades gêmeas isso não pode ser visto como um fim um lugar mais distante deve ser visto como um ponto de articulação um ponto de crescimento de políticas de desenvolvimento não só uma agenda de separação de exclusão que é o que estava colocado no governo não pode ser uma anterior não pode ser só uma agenda policial ter uma agenda de segurança ali é importante mas ter uma agenda positiva de desenvolvimento também uma agenda de integração em saúde integração em educação e integração em infraestrutura isso foi sendo recuperado claro que com mais preocupação ambiental com mais preocupação social que não estavam tão claras lá no começo da IRSA em 2000 pode seguir aí foi apresentado ao presidente Lula pela ministra essas rotas isso faz um mês mais ou menos pode seguir a importância dos atores subnacionais pode seguir aí essa foto é de ontem tá ali o presidente Lula e com outras autoridades e ela apresentou aquele mesmo mapa indicando o impacto da integração o que foi feito pelo subcomitê das 9 mil obras do PAC foram identificadas 124 que tem impacto na integração com os países vizinhos isso é muito importante para todos os estados de fronteira é importante para o Brasil e é importante para a estabilidade da nossa relação com os vizinhos se a gente já tivesse um PAC desse 20 anos atrás com a Guiana com a Venezuela provavelmente o desenvolvimento daquela área seria maior do que é hoje a presença no Brasil maior o comércio com o Brasil maior e o desenvolvimento é uma forma de dissuasão de conflitos armados e principalmente de dissuasão do interesse extra-regional das grandes potências nas ambições da região Exxon e tal seria muito melhor se tivesse a empresa de Roré e uma participação de um comércio intra-regional maior pode seguir aí muito interessante isso que foi o placar e a forma de votação da entrada da Bolívia no Mercosul na Comissão de Relações Exteriores isso aconteceu há um mês não colocou em pauta nem um mês foi para a discussão não era simples como não foi simples a entrada da Venezuela no Mercosul 15 anos atrás e na discussão o senador Sérgio Moro pediu vista ele bloqueou a votação estava pronto para votar e bloqueou e entre a sessão que ele bloqueou e a seguinte teve a eleição na Argentina então o cenário poderia ser muito mais arriscado de uma polarização exacerbada no Brasil uma politização do tema da entrada na Venezuela no Mercosul considerando o avanço da outra direita na região o tema foi pautado para a semana seguinte alguns dias depois da eleição do Milenio começou a sessão o Moro apresentou seu voto contrário à entrada da Venezuela no Mercosul a Bolívia no Mercosul agora apresentou voto contrário à entrada da Bolívia no Mercosul em seguida o senador Mourão afirmou seu voto contrário e votou contrário à entrada da Bolívia no Mercosul mas a senadora Tereza Cristina ex-ministra do Bolsonaro mais do Mato Grosso do Sul que é um estado que tem se beneficiado da integração com a Bolívia e com o Paraguai e tem uma perspectiva muito boa da integração com o Pacífico as votas biocéneas na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul tem um grupo de apoio ao corredor biocéneo e a participação nesse grupo de apoio é de 100% dos deputados estaduais então a gente de integração envolveu os atores locais nas políticas de integração é fundamental a Tereza Cristina disse o seguinte vou tentar reproduzir aqui rapidamente o que ela falou na sessão da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional do Senado Vendor na semana passada eu vim aqui votar contra mas entendendo o apelo de atores políticos do meu estado pela integração a importância que a Bolívia tem a perspectiva de infraestrutura para as áreas de fronteira eu fui convencido a mudar meu voto e vou votar sim pela entrada da Bolívia no Mercosul na sequência o senador Mourão mudou o voto o astronauta disse que era a favor da entrada da Bolívia no Mercosul e até o Moro no final pediu para mudar o voto uma sessão que foi brilhantemente conduzida pelo Cid Gomes e pelo Jacques Wagner no debate pelo Mourão e no final o placar foi esse 18 votos 17 a favor e o presidente claro se absteve mas unânime o que a gente tem que fazer isso é isolar a extrema direita é fazer com que o debate de integração não seja sobre quem exerce o cargo no país vizinho o debate de integração e inserção no mundo do Brasil tem que ser de acordo com os nossos interesses e quem está preparado para fazer isso quem tem compromisso é esse governo não é o governo anterior o governo anterior já estava em pauta a Bolívia no Mercosul na comissão desde 2017 não colocou em votação não tinha essa preocupação e o governo atual é quem pode se conduzir é quem pode construir os consensos tanto os consensos com os vizinhos como os consensos globais em questões como a Ucrânia que certamente o Ucrânia não vai tratar muito mais da questão palestina também mas os consensos internos para a integração o governo anterior foi absolutamente incapaz de fazer isso e isso tem impactos municipais relevantes aí seguindo já para finalizar aqui reunião ontem no Museu da Manhã aí os discursos do Lula sobre como a gente ganha com a Bolívia enfim isso deve ser recuperado sempre está lá o Lacadipou governante centro-direita do Uruguai saudando a entrada da Bolívia no Mercosul participando da reunião Bolsonaro não foi capaz de ter fotos como essa aqui no Brasil durante seu governo nenhuma delas com vários líderes internacionais com posições políticas distintas pode seguir aí o Lula na conferência da Senac como ele trata aqui o destaque porque ele fala ali ao construir o corredor bioceânico liga o centro-oeste aos portos do norte do Chile reduzimos os custos nos mercados asiáticos geramos emprego e renda no interior do nosso continente então uma agenda para o Mato Grosso que era uma agenda de integração para o Mato Grosso que não existia no governo Bolsonaro não estava clara não estava apresentada ao Lula na cúpula selar europeia em Bruxelas apresentando a integração regional vinculada ao Mato Grosso sul ao Mato Grosso nesse caso pode seguir aí a cúpula amazônica de novo todos os presidentes já comentei sobre isso aí a importância de a cúpula amazônica não foi só a cúpula os oito presidentes antes teve o diálogos amazônicos a expectativa da secretaria-geral da presidência um mês antes do evento era ter mil participantes da sociedade civil nos diálogos amazônicos três dias de debate antes da da cúpula foram 24 mil credenciados dos oito países amazônicos a maioria brasileira mas participação social prévia cúpula presidencial com 24 mil pessoas nunca houve sobre a Amazônia tinha tido três reuniões de presidentes uma delas em 2009 durante o governo Lula outras antes nos anos 90 mas nenhuma com participação social antes esse é o modelo nosso de governar com participação pode seguir aí a questão da Guiana que é outro tema polêmico da semana é que como é importante o Brasil ter uma presença muito maior na Guiana ter uma agenda positiva com a Guiana assim como uma agenda de cooperação com a Venezuela o crescimento acelerado daquela área traz mais interesse extra-regional e para se contrapor a isso para dissuadir presença indesejável extra-regional o interesse bélico ou de exploração predatória é importante uma cooperação positiva com esses vizinhos e os espaços de diálogo regional que participem ambos como a UDCA e principalmente é um assunto que pode seguir aí eu não sei se eu já estarei meu tempo exatamente já faz tempo mas é uma questão de defesa que eu queria colocar que também é um debate importante como aqui são os acordos em defesa do Brasil no mundo e ver como o Bolsonaro tinha os acordos só com os países que são aliados dele e como a América do Sul os acordos em defesa com a América do Sul no governo Lula nos dois mandatos eram muito mais claros mas a gente tem uma debilidade aí e já passando muito rápido que os nossos militares vão quase que exclusivamente para os Estados Unidos se formando pode seguir por favor do Zé 55% dos altos oficiais do Brasil coronéis e generais que fizeram cursos nos últimos anos foram para um único destino os Estados Unidos isso é incompatível com aquilo que eu disse lá no começo de ter equidistância entre os polos de poder se a má extensão do mundo e o Brasil busca o equilíbrio ele não pode mandar os seus oficiais autos oficiais se formarem só nos Estados Unidos esse é um problema isso está em disputa está em discussão a nossa política e estratégia de defesa que o governo deve mandar agora no primeiro semestre para o Congresso Nacional foi feito um grupo de trabalho interministerial para tratar desse tempo aqui foi um levantamento que a gente fez pelo IPEA com todas as interações de militares do Brasil com todos os países do mundo nos últimos anos é uma concentração muito forte nos Estados Unidos pode seguir por favor mais um aí ele vai passar um outro antes mas esse é importante tem um espaço que é interamericano a OEA pode ser chamada a tratar do tema da Guiana a Guiana deve levar a questão para lá é uma das alternativas que a Guiana tem na junta interamericana que é um espaço da OEA que não nos interessa para tratar desse tema que é um espaço que tem hegemonia dos Estados Unidos funciona com 48 funcionários 25 deles são brasileiros militares brasileiros pagos pelo Brasil só que a doutrina da OEA não é uma doutrina nossa pelo contrário é incompatível é uma doutrina que entende os temas de defesa como segurança multidimensional e que as principais ameaças à região seriam narcotráfico migração e tráfico de armas essas não são as principais ameaças à região o exercício dos Estados Unidos na Guiana não trata de narcotráfico nem de imigração não é uma preocupação o que eles querem é que a gente seja ensinado e coopere apenas em temas policiais e que os temas fundamentais de defesa de recursos naturais fique a cargo dos Estados Unidos e o pior é que o Brasil tem feito isso foi muito fortalecido no governo Bolsonaro é financiar pagos funcionários para os nossos vizinhos todos inclusive a Guiana a Colômbia a Argentina o Paraguai e todos vão ao Washington se formar com aquela doutrina então a gente está pagando para ser subordinado em outras palavras isso tem que ser revisto esse grupo de trabalho interministerial tem que se debrossar sobre essa questão e reequilibrar a posição de defesa do Brasil no mundo que pode ser vivo e aí tem um grupo a composição do grupo ministério de indústria por exemplo não está aqui que é um erro não se pode ter política de defesa sem ter uma base industrial de defesa não tem estratégia de defesa sem ter base industrial de defesa e a base industrial de defesa tem relação direta também com o emprego principalmente em cidades que tem indústrias de defesa que não são muitas mas também não são os presidores do Brasil não dá para ter só meio ambiente planejamento gestão e não ter defesa numa discussão estratégica se fosse ter três ministérios da defesa pode seguir aí tem conclusões parciais sobre esse tema de defesa é fundamental o Brasil recuperar a escola sul-americana de defesa com os doze países descolada da presença dos Estados Unidos para tratar dos temas com os vizinhos e formar os oficiais dos países vizinhos é uma das questões pode seguir aí o BRICS mais o último ponto BRICS mais porque o BRICS mais é importante a gente viu lá no começo que tinha duas prioridades para a nossa política externa América Latina que eu falei com um pontão muito mais do que deveria e BRICS e o BRICS se reuniu recentemente com cinco países fundadores e o bloco foi ampliado com novos países por que é importante essa ampliação que não era consenso no Estado das Relações Exteriores pegou muita gente de surpresa por que é importante o objetivo do BRICS fundamental da criação dos BRICS é criar o ambiente propício para adequar a governança internacional aos momento atual do século 21 mais equilibrado não é o mesmo mundo do pós-segunda guerra quando foram desenhadas as principais instituições da governança internacional esse é o objetivo e o BRICS mais ele amplia principalmente em duas áreas estratégicas uma em finanças principalmente com a participação da Arabia Saudita e dos Emirados Árabes para diminuir a unipolaridade das finanças internacionais espaldadas no dólar isso é fundamental então o banco dos BRICS é fundamental e instrumentos de compensação para o comércio bilateral e regional e de blocos é fundamental para diminuir essa situação anacrônica do comércio ser feito predominantemente com uma única moeda de um único país e o outro é a energia então a presença do Irã da Arabia Saudita também dá ao BRICS um peso muito maior nessa agenda lembrando que a transição energética também tem que ser financiada e o BRICS pode ter um papel muito importante nesse novo quadro aí infelizmente o presidente da Argentina já assinado várias vezes que não quer participar desse esforço deveria participar e o Brasil deve seguir se esforçando para que a Argentina participe desse espaço não entendendo a Argentina como um milênio mas entendendo a Argentina como um país vizinho que se virar vizinho que é importante para as exportações industriais do Brasil e para a estabilidade regional então o Brasil não deve fazer com a Argentina o que o Bolsonaro fez com a Venezuela que é entender Maduro e Venezuela como a mesma coisa e tentar para derrubar o Maduro matar a Venezuela não é esse o objetivo nosso com a Argentina a gente tem que sempre ter uma agenda positiva e se analisar com a Argentina não necessariamente como o Milano mas segue então a gente não vai querer isolar a Argentina não vai ter sanção para a Argentina nossa Argentina pode seguir e aí termina essas agendas todas tem espaços para os municípios então o Brasil ano que vem é a presidência do G20 na verdade já a partir do primeiro de dezembro e tem o espaço das cidades no G20 que deve ser usado e importante para os municípios o mesmo acontece com o Mercocidades tem que ter uma agenda dentro do Mercosul para as cidades recriar um fórum do Mercosul que foi extinto do governo Bolsonaro que é o FCCR que participa em estados municípios departamentos provínios isso aí é uma agenda que o governo anterior extinguiu a gente tem que recuperar e outras iniciativas como esse fórum de governos territoriais subnacionais que participam do Mato Grosso do Sul Sartre e Rubui na Argentina Tchaco e Paraguai o norte do Chile isso tem que ser reproduzido em outras regiões do Brasil tem que ter fóruns como esse para Guiana e Roraima para Roraima e Venezuela para o Acre e Peru para Bolívia e Rondônia assim sucessivamente aí terminei Walter desculpa o exagero mas como é o começo primeiro a gente tem tempo obrigado valeu vocês podem bater palmas obrigado Obrigada.